E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E vem, no vídeo de hoje a gente vai estar levando alguns ovos Pra entregar o encomendo que a gente teve Nós vamos sair aqui na caminhonete agora, na estrada, show! Vamos lá levar essa encomenda, foram 6 dúzias que ela comprou, a moça comprou A moça comprou 6 dúzias, a gente vai lá entregar ela agora, beleza? E também vamos comprar um pedaço de tela que faltou, faltou 2 metros de tela, cara Eu falei, vou comprar 20, quando chegou lá, vou precisar só de 18 Então corta com 18, cortou com 18, faltou 2, era 20, porque aumentamos o projeto Eu sou muito burro O que que foi? Não Minha senhora, eu tô ligando o carro Ah, a única obrigação é pegar ovo, você não pegou? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, peraí Peraí que eu vou ajudar a mamãe a pegar o ovo ali, que ela só tinha que pegar o ovo e não pegou o ovo Assim você me quebra, mano, assim você me quebra, o pessoal tem que trocar essas telas aqui da varanda Ai, garrei Garrei Aí, ó Os ovos aí Vou botar na caminhonete? Claro que não Então botava aí, você vai ter que ir na caçamba, que eu vou pôr do seu lado O bando tá aqui em cima Aí, ó Seis doces de ouro Vamos levar esses ovos por ela lá Show Legal carro Que vamos, que vamos Cinto de segurança Vou botar o cinto de segurança Tem um, o Rui tá aqui limpando o quintal Pra quem não sabe quem é É um moço ajudando aí a fazer fazer a horta A gente chamou ele pra trabalhar com nós aí um dia Tô pensando em trazer ele pra trabalhar mais vezes aí em casa Tipo, a semana que vem tem que fazer os galinheiros Então, vamos ver aí, ó Deixa eu sair com o carro Deixa o meu irmão ir pra trás Sabe, pessoal? Ó Olha só o que eu vou fazer Vai entrar Vai, entra aí Então Muito obrigado Peraí que você vai botar o cinto Então, bota o cinto aí Vou esperar você botar o cinto Então, mãe Como que tá aí o comércio de ovos caipiras? Hein? Você tem que falar que você vai pro vídeo aí ficando quieto, hein? Eu não vou cortar você, não Fala, Napaula Napaula? Napaula Fala Como que tá o comércio de ovos caipiras pra você? Muito bem, hein? Então, é isso mesmo Segura aí pra câmera aí Rapidinho Porque nós temos que sair aqui no barcadinho Segurando a câmera, não Esqueceu nada, não? Carteira de motorista Eu comendo o carro Então É isso aí, pessoal Vamos lá agora levar isso Tem que fazer algumas coisinhas na nossa cidade E é nóis Falou Então, pessoal Compramos já A ração dos pintinhos Compramos um pedaço de tela que faltou pra cercar a horta Beleza? E ainda passamos na serraria Na serraria? Serraria? Na madeireira Passamos na madeireira Pegamos a nossa nota fiscal Beleza? Que a gente falou no vídeo que não levaram a nota fiscal Tem que pegar sempre a nota fiscal E aí pegamos também Um Doze sacos de serragem Olha aí, ó Bota essa Bota essa Pegamos aí doze sacos de serragem Pra Forrar os galineiros Todinhos lá Pros pintinhos E essa serragem Depois Depois de ser postada A gente vai pegar e vai usar Já na horta Beleza? Pros galineiros novos também Vão botar tudo serragem Piso Entendeu? Então vai ficar bem Bem da hora agora Vamos chegar agora em casa Tá na hora do almoço Acho que eu corro No encontro do tempo Não tem nem almoço pronto Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Chegar lá e descarregar isso aí Pra gente poder Continuar as obras lá no criatório Que tá As coisas tão bombando Muita coisa acontecendo Então já se inscreve no canal Deixe seu like Que é muito importante E acompanha os vídeos aí Lembrando dois vídeos por dia Vamos sair um vídeo da horta Hoje vai sair um vídeo só Infelizmente Porque teve alguns problemas Essa correria toda Mas vai dar tudo certo Show? É nóis pessoal Vamos que vamos Aí pessoal Cheguei em casa aqui Olha a quantidade de serragem Que a gente trouxe Trouxemos muita serragem aí Doze sacos Ainda sobrou saco Que tá aqui embaixo Não deu pra trazer mais Aqui tá a tela Os outros três metros e meio De tela Que a gente vai usar aqui Faltou A gente vai botar aqui Sai tripadinha Aqui Botar aqui Até lá pra fechar Até que assim Porque Falta dois metros só Eu vou ter que cortar Esse pedaço fora aqui Esse pedaço fora E botar esse outro Pra encaixar direitinho Aqui no portão No local do portão E vou ver que se Eu consigo fazer O portão De tela já Já com a tela Ver o que a gente inventa aqui Aqui esse lado Tá todo amarrado E esse lado também Tá todo amarrado Embaixo e em cima O lado de cá A gente tem que passar O arame na parte de baixo O arame que nem esse aqui Tá vendo só Esse arame aqui Emarrar a tela Emarrar a tela Do lado de cá também Ontem cara Eu tava gravando Eu tava gravando A GoPro que é no chão Trincou o vidro aqui Nossa eu tô triste pra caramba Cara que quebrou a câmera Mas É acontece né Acontece Mas é foda Você estragar o negócio Você apagou o carro Você pusou pra trabalhar Você curte É complicado Mas Vamos lá Continuar fazendo as coisas aqui Tá ficando show Ficando cercadinho Acredito que hoje Dá pra dar outra Cacetada boa Olha só E Vamos agora Vamos tirar as compras Do carro aqui Que a gente fez Tá vendo só Tem o que aqui mãe? Tirar aqui a compra do carro Tá vendo só Vamos tirar aqui E pessoal Vou falar uma coisa pra vocês Nunca compre um cabernete preto Não compra cara Não compra Qualquer coisinha arranha Qualquer coisinha arranha Olha só Cara De onde surgiu esse arranhado aqui Eu não faço ideia Do lateral Você acha um monte de arranhado Um negócio que não tem lógica Não compra uma caminhonete preta Se for comprar uma caminhonete É bonito? É bonito Mas não vale a pena Aqui também Vou botar arranhado aqui Olha só Ai ai Se a gente for parar Prestar atenção A gente nem anda Ela fica na garagem Mas vamos lá Vamos aqui tirar as compras Fazer as coisas aqui Tratar os bichos Porque tem muita coisa pra gente fazer ainda Os franguinhos gigantes Hoje eu vou tirar Hoje a noite eu vou tirar as franguinhas Lá da gaiola Já passou o período de adaptação Vamos ver se vai dar certo Olha que o frango é top Aquela rica em cima ali Filha do Brasil Aqui na chuchu rabo Muito baixinho Top Então vamos lá pessoal Vamos lá Tem muita coisa pra fazer Falou Tchau 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 Tchau